Bora lá então para mais um vídeo insano de Nightgrows. Hoje a minha missão é passar para você uma ferramenta alternativa para ajudar você a escolher qual classe você vai jogar. Essa missão de escolher a classe é muito difícil para quem joga, para quem produz conteúdo e muito mais. Eu até chutaria que mais de 50% ainda não tomou sua decisão. Por isso que esse vídeo visa facilitar você para poder escolher sua classe. E essa ferramenta alternativa que eu vou apresentar para vocês agora é o Rank Mundial Coreano. Olha só galera, dia 9 de março eu vou apresentar para vocês tudão, do Rank 1 até o Rank 300. Então já senta o dedo no likezinho, se inscreva no canal e ativa o sininho que esse é um vídeo rápido. Existem alguns tipos de Rank por nível, por poder e por insígnia de PVP. Para que você não tenha que ficar olhando aqui um por um, olha só que legal, simplifiquei tudo. A informação tem que ser precisa, rápida e objetiva. Não posso tomar seu tempo. Olha do lado da tabelinha que você vai entender que isso faz menção ao Rank Mundial. Eu vou falar do Top 1 ao 100, do 100 ao 200, 200 ao 300 e vai ser tudo muito rápido, beleza? Essa informação é precisa e está ali dia 9 de março. Vamos lá então. Do Rank 1 ao 100, a classe mais destacada é o Espada de Duas Mãos com 32 personagens no ranking. Ah, detonando no PVA e no PVP, irmão, sem sombra de dúvidas. Pensa assim, é o capeta no PVP. Número 2, temos ali o Arqueiro, com 18 personagens no Top 100. O Lanceiro, temos 16 personagens no Top 100. Agora, o Punhal e o Espada de Duas Mãos está empatado no Top 100. Cada um tem 10 personagens. Espada dupla? Nem tanto, irmão. 6 personagens. Mago? Ih, filho. 4 personagens apenas. Mudou muito para o lançamento oficial. Apenas 4. E o Clérigo no Top 100, também apenas 4. Agora vamos para o Rank 101 a 200, onde você vai observar pequenas ou grandes mudanças. Olha só. Primeiríssimo lugar, nada mudou. Detonando. Espada de Duas Mãos, uma excelente escolha. 31 personagens. Opa! Punhal. Quem está jogando no Rank 100 a 200, agora apareceram 23 personagens no Rank 100 a 200, jogando de Punhal, tomando ali aquela segunda classificação do Arqueiro. Olha só que interessante. Aqui, no Rank 100 a 200, o Arqueiro caiu para a terceira colocação com 14 personagens. O Lanceiro, também, com 14 personagens. E olha que interessante. O Clérigo ganhou destaque da colocação 100 a 200, tendo 10 personagens no Rank. Espada de uma mão, deu uma caída. Quatro personagens. Espada dupla. Meu Deus do céu! Dois personagens no Rank de Espada Dupla 100 a 200. Cara, esses caras têm que melhorar essas classes. Mago, então, nem se fala, meu irmão. Sabe que mago? O que fizeram com o mago? Deve estar jogando com palito de fósforo ali, irmão. Tentando tacar fogo nos mob. Tem uma pequena brincadeira, não? Dois no Rank de 100 a 200. Agora, vamos conferir o Rank de 201 a 300. Tive esse trabalho para fazer isso para vocês, para terem uma noção. Deixa aquele likezinho. Compartilha esse vídeo. Tamo junto. Espada de duas mãos, nada mudou. De 200 a 300, continua detonando. 27 personagens no Rank. Punhal, continua com o destaque. 18 personagens no Rank de 200 a 300. Arqueiro, também uma ótima opção, viu? 16 personagens no Rank. Olha só como é que a gente consegue encontrar mais clérigos, mais healers no Rank de 200 a 300. É aquela classe mais difícil de upar. É aquela classe mais difícil de equipar, de conseguir as habilidades. Mais que aquela galera que está lá em cima no Rank. Precisa, irmão. Então, você identifica ali 12 personagens no Rank também. Espada de uma mão, ganhando mais destaque. Que é aquele tankerzão do jogo. 12 personagens. Lanceiro, 8. Espada dupla, 4. De 200 a 300, 4. Mago, meu irmão. 3 magos. Moral da história. Isso não representa que é a classe que você tem que escolher. Lembra do início do vídeo? É uma ferramenta alternativa para a sua tomada de decisão. Lembrando que os personagens em Nightcrows, uma coisa eu posso garantir a vocês. Eles vão ficar cada vez melhores de acordo com as suas habilidades. E verdade seja dita. Quando o jogo lançou, se olharem meu primeiro vídeo, vão ver que o mago era endeusado. Meu irmão. Agora, é o que eu falei para você. Está brincando de palito de fósforo no meio do mapa, irmão. O que é isso? O que fizeram com o mago, a Louie Maid? Dá uma bufada nessas classes aí. Outra coisa, pessoal. A galera que está no Top Rank tem a faculdade de poder mudar de classe. Então, vocês assistindo os vídeos antigos, vocês vão ver que houveram períodos que outras classes tiveram mais destaque. Mas o Espada de Duas Mãos vem desde o começo ali se destacando, se mantendo tranquilo. A pergunta que eu faço para vocês é... Quando chegar a classe nova, a Rappi, será que ela vai comprometer o Espada de Duas Mãos? Mano, aquela classe ali está sinistra no X1, confia, hein? Vamos ver. Agora eu aguardo a sua camaradagem. Chegou até aqui no final do vídeo, vai dar aquela moral para o Salles. Vai passar no X para ficar por dentro de todas essas novidades que eu posto aqui para vocês. Tem conteúdo de Uemix e vai ter muito conteúdo dos topes que eu vou postar rapidinho aqui para ter aquela informação em primeira mão. Me siga no X. Agora sim, estamos juntos. Está procurando aquele gold para caixar a conta no Nightcrawls? Não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br